Olá, estamos começando mais um programa, mais um Docton Entrevista pela Docton TV e também pela internet. E o bate-papo de hoje é bem bacana, sabe do que vamos falar? Dos sete anos da Docton TV, isso mesmo. Sete anos aqui ao seu lado, contando com a sua audiência, com a sua participação. E para começar falando sobre esta celebração dos sete anos, eu recebo nos estúdios da Docton TV a diretora da TV aqui de Caratinga, Marinalva Soares. Muito obrigada, Marinalva, pela sua participação. Seja muito bem-vinda ao programa Docton Entrevista. Olá, Regina. Obrigada. Celebrar sete anos de uma TV, Marinalva, que começou com uma TV universitária, mas que a gente percebe, né? E você, nosso telespectador também, é que a cada momento tem sempre uma novidade, sempre uma surpresa. A TV cresceu bastante, né, Marinalva? Pois é, Regina, que bom estar aqui hoje, né? Hoje, papel inverso, né? Como entrevistada. Mas, é que bom, sete anos de TV, sete anos de Docton TV, eu que comecei a integrar essa equipe, né? A partir de uma segunda fase, né? Mas antes disso, teve uma equipe bacana, onde tudo começou, né? A maioria dos equipamentos, estrutura, o próprio sinal da TV, né? A linha da TV. Então, assim, eu estou aqui participando da TV há quase três anos e começando numa nova fase da TV, né? A TV que começou com uma linha universitária apenas, né? Somente voltado para a educação. E essa segunda fase, ela foi abrindo mais o leque, né? Começamos a fazer jornalismo, né? Aumentamos a equipe, aumentamos a nossa grade de programação. Hoje, que são 11 programas, né? Se a gente for contar o Acontece, que a gente tem a primeira edição, que é ao vivo, meio-dia, e a segunda, às 19 horas, então a gente pode contar como 12 programas, né? Que é um canal, o primeiro canal de televisão em Caratinga, aqui na região, que tem uma programação 24 horas, né? Com essa quantidade de programas todos realizados aqui, nos nossos estúdios, né? São programas da casa, realmente. Não são programas que vêm de fora, não são programas terceirizados. Todos, todos por essa equipe nossa aqui. Então, isso é muito bacana. É verdade. E a proposta, assim, da TV é aproximar sempre ao público toda esta equipe. Faz parte também da história de quem está assistindo? Essa é a proposta, por isso, de tantos programas, talvez? Ah, com certeza, né? E cada programa foi pensado num segmento, né? Cada programa foi pensado num público. E a nossa intenção é cada vez aumentar mais, aproximar mais de todo tipo de público. Então, hoje a gente tem programa de entrevistas, né? Com diversas pessoas, personalidades, assuntos diferentes, né? De Caratinga e da região. Nós temos programa político, nós temos programa de direito, nós temos programa de experiência, nós temos programa de saúde. Então, nós temos o jornalismo, que isso... A gente se preocupa muito, né? Com o jornalismo, que é o noticiário, que é a informação sempre pensada, preocupada em questão de qualidade, checar a informação, dar a informação correta, né? Ter esse diferencial de confirmar a informação, confirmar o boato, né? Não divulgar o boato, né? Ser uma referência de notícia, realmente, onde... Tem confiança, né? Não é? Naquilo... Isso, onde o telespectador sabe que se ele for no canal da Docton TV, se ele for na página na internet da Docton TV, ele vai ter a notícia com certeza. Ela já foi checada, ela já foi... né? Ela foi pensada exatamente nessa informação com credibilidade. E é interessante que a Docton TV também, através da direção, né? Sua, né? Marinalva Soares, do Pedro, do Cláudio, do Tiago, todos se preocuparam num segmento. Nós temos um produto bacana, né? Vários produtos, mas tem algumas pessoas, você, nosso telespectador, já sabe, porque eu sempre faço essa divulgação, da internet. Eu não tenho TV a cabo em casa, Marinalva. E aí? Como que eu faço? Era um problema, hoje não é mais, né? Verdade. Hoje a gente não tem esse problema. Você pode estar em qualquer lugar do mundo que você tem condição de acompanhar a nossa programação. Quer dizer, através de um aplicativo no seu internet, né? Seja no iPhone, seja por Android, né? Você tem condição, ou pelo computador convencional mesmo. No site, né? Da Docton TV? Exatamente. Então, assim, você tem condição de acompanhar essa programação. Os programas são gravados, vão para o site. Quer dizer, se você também perdeu o programa online, quer assistir daqui uma semana, o programa está lá. Então, isso também é um diferencial, né? Acho que foi uma conquista. E você colocou uma situação, Regiane, assim, a gente está coordenando, mas eu falo que isso é o papel, acho que, menos importante aqui da TV. Porque a equipe, num todo, né? E, assim, do jornalista, do repórter, do câmera que está nos filmando agora, o master, o editor. Então, assim, tem toda uma equipe trabalhando em volta, fazendo esse projeto dar certo. Então, assim, é um envolvimento de cada um que, assim, que anima, que dá orgulho da gente estar aqui, né? É, coordenando, trabalhando todo dia. Então, isso é que encoraja a gente, né? De cada vez apresentar algo melhor, da gente sonhar, projetar, né? Mais programas para a televisão. Então, assim, eu tenho que destacar que a minha equipe, né? A nossa equipe é que dá orgulho, é que encoraja realmente a gente sonhar um pouco mais com a televisão. E eu, como membro, né? Também desta equipe, também aproveito para dizer que esta coragem, essa determinação que os funcionários têm, vem muito também do apoio, da liberdade, da confiança que vocês, como chefe, como os diretores, nos passam. Então, a Docton TV, ela é uma equipe para você ter uma ideia aí de casa, né? É como se fosse realmente uma família. Todos trabalhando juntos, unidos. E, com certeza, o melhor resultado você aí de casa sempre assiste aqui na Docton TV. Mas, tem novidade, você nosso telespectador, tem presente para você. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você. Isso mesmo, Marina Alva. Tem uma programação especial? É verdade. Que programação é essa? É verdade. No dia 26 de agosto, quer dizer, no mês de agosto, a TV faz sete anos. E nós escolhemos a data, o último final de semana do mês, no dia 26 de agosto, na sexta-feira, nós vamos fazer uma ação social. Nós temos vários parceiros, quer dizer, nós temos a Polícia Civil, que vai estar junto com a gente lá, tirando as pessoas que não têm, precisando de fazer a sua primeira ou segunda via de identidade. Nós teremos médicos, enfermeiros que estarão lá, medindo pressão, fazendo esses primeiros atendimentos para ver como é que está a saúde. Nós teremos shows, shows bacanas. Nós teremos, através da Casa do Cidadão, advogados e estudantes, tirando as primeiras dúvidas jurídicas também, fazendo encaminhamento se for necessário. Então, assim, vários parceiros já confirmaram, já temos brindes na casa, que serão sorteados brindes. Na nossa página do Facebook, a partir do internauta lá, que curtir a nossa página, compartilhar, teremos vários brindes bacanas também, que serão sorteados. Então, assim, é uma festa muito bacana. Tem programação também para os jovens, né? Tem, tem. Tem a questão dos jogos, que eu acho bem bacana. Isso, vai ter uma gincana entre as escolas também, né? As escolas já confirmaram presença com seus alunos. Então, tem uma gincana que teremos brindes para a escola, brindes para os estudantes ganhadores. Então, assim, vai ser uma festa bacana. Esse é o dia todo, né? A partir do horário de almoço. Logo depois do almoço, a partir de uma hora da tarde, começaremos, e até no finalzinho da tarde, no comecinho da noite. Local? Na Praça César Alvinha, ali no Coreto. Perfeito. Vai ser muito bacana. A gente espera vocês aí. E você, né, que ficou interessado nestas programações, premiações, e quer participar, você é o nosso convidado mais do que especial, não é mesmo, Marina Alva? Sim, com certeza. E pode acompanhar toda a programação, o que vai acontecer no local, quais serão os sorteios, né, dos brindes que estarão lá disponíveis, na nossa página no Facebook, né, Marina Alva? Isso, na nossa página no Facebook. As pessoas podem acompanhar por lá. E também durante a programação da TV. Todos os dias, né, serão apresentados os brindes que serão sorteados, o que a pessoa precisa fazer para poder ganhar esse brinde, os nossos parceiros. Então, assim, é só acompanhar a nossa página na internet e a programação da TV também para poder ficar ligada aí. Não tem nada. Bacana, você não pode perder. Olha, eu vou te contar. Tem cada brinde. Eu já dei uma olhadinha aqui na nossa sala. Está assim, ó, recheado de coisas bacanas. Se eu pudesse participar, né, Marina Alva? Com certeza. Eu ia querer algum desses brindes. Com certeza, tem bastante coisa legal. E olha, o nosso tempo é curto, você já sabe. Agora eu vou me despedindo da Marina Alva porque no próximo bloco eu converso com mais um integrante aqui da Docton TV com mais histórias bacanas pra você, nosso telespectador. Obrigada, Marina Alva, mais uma vez. Seja bem-vinda. Volte outras vezes aqui no Docton Entrevista porque ela gosta de ficar ali no programa dela, o Saúde Pra Você. Você também acompanha, né? É bacana. Várias orientações de profissionais, especialistas. Fica ali no Saúde Pra Você, mas coordenando toda essa equipe da Docton TV. Obrigada, Marina Alva. Eu que agradeço. Parabéns pra nós, né? Com certeza, parabéns pra nós. Espero você no próximo bloco. Até mais. Agora você assiste a Docton TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Docton TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Docton TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Docton Entrevista, conversando agora com o Natan Vieira. Ele que é participante, tem um programa, né? Aqui na Docton TV com o programa sonora. E também faz parte da equipe da Docton TV. Além de fazer parte da equipe da Docton TV, o Natan, ele é nosso convidado porque ele tem uma história bacana que ele acompanhou o início da TV aqui em Caratinga, da Docton TV. Obrigado, Natan, pela sua participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado a você. Como eu falo sempre que eu venho aqui no Docton Entrevista, sempre um prazer. A região é muito receptiva. É isso aí. Natan, aqui na TV tem gravação de programa, o sonora, você faz as edições também. É o nosso criador, né? O cara das ideias, sabe? Aquele cara que tem sempre uma ideia bacana. É o Natan também. Não é sempre bacana. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Às vezes é demais. Não, calma, Natan. Não viaja muito, não. E você também tem uma história bacana aqui na TV que foi um dos primeiros membros que entrou. Na época, a TV era perto onde era a faculdade, né, Natan? Conta um pouquinho pra gente sobre essa história. Quantos membros tinham na época? Na verdade, eu sou, assim, do projeto anterior à televisão ainda. Porque funcionava a coisa, antes de existir televisão, a gente trabalhava no laboratório de TV do curso de comunicação social. Então, a coisa, o embriãozinho da TV começou a funcionar ali. Já tinha equipamento legal pra época, né? Se fosse olhar hoje, já não é tão legal mais, assim. Mas, na época, era coisa, assim, era filmadora digital já. Era mini-DV, as fitas já não eram mais analógicas, nada analógico. As ilusões são tudo digital. E, dali, começou a ter as ideias. Olha, a gente tá com uma estrutura boa, vamos montar uma televisão e tal. E a primeira coisa, antes da televisão, foi um pilotinho. Piloto, que a gente fala, é um programa, é teste. Mas, na verdade, ele foi no ar, foi no ar em outra emissora, que era um programa chamado Plug. Então, era um projeto piloto, foi o embriãozinho da televisão, foi esse Plug, que foi um projeto que era do curso de comunicação social, envolvia os alunos. Então, os alunos que produziam, dirigiam as matérias, tomava, filmava, fazia as pautas. E, do Plug, um tempão depois, que surgiu aí a ideia, não, a gente tem condição de colocar uma televisão no ar. Então, até então, a televisão não foi criada pra ser como um meio de comunicação como é hoje, né? Ele foi, inicialmente, como uma sala de laboratório, vamos dizer assim, pros alunos? Era um grande laboratório. A turma ficava pensando todo dia. Era uma vez por semana. Mas, era um programa, assim, de uma hora, uma vez por semana. Uma hora, pra você que tá assistindo a televisão, é tranquilo, tô ali sentado em casa, ou deitadão na cama, só com controle remoto na mão. Mas, pra quem tá por trás produzindo televisão, uma hora de programação é muita coisa. É verdade. Então, inicialmente, ela era aquele padrão universitário, e foi ganhando forma com a formação e criação de novos programas. E eu acho que ganhou, também, uma identidade com o jornal, né, o Natan? O jornal, ele, querendo ou não, ele é um carro-chefe, né, de toda a TV. Ele chama, ele fideliza, né, telespectadores. O jornal é a cara da TV, né? Então, quando a TV, o nosso caso, a nossa cara, assim, o que a DOC em TV tá falando pra você todo dia? É o que tá no jornal. A gente tem programas como o DOC Entrevista, por exemplo, que, lógico, tá falando pra você, tá trazendo você aqui. Eu tô aqui, não é porque eu sou a DOC TV, eu sou de caratinga, eu tenho coisas pra falar de caratinga, né? Então, a ideia da TV é essa. Mas o jornal tá todo dia na sua casa, com o que aconteceu hoje, né? Exatamente. Então, sempre o jornal é o carro-chefe. O plug não era um jornal, ele era mais um formato de revista, porque tinha matérias, assim, cada matéria de um jeito, uma coisa mais bem produzida, assim, de conteúdo, de gráfico, de cor diferente. Então, a gente brincava muito, mas tinha essa liberdade por ser realmente um programa universitário, né? Brincar com a câmera, por exemplo, vocês estão me vendo aqui em estático, eu tô paradinho porque a câmera tá aqui, com o cinegrafista ali atrás, mas tá no tripé, bonitinho, coisa organizada. O plug não tinha muitos, não. Tinha câmera na mão, aquela doideira, então eu saí daqui, cortava pra lá, e coisas assim. E o projeto da TV veio justamente pra organizar coisas. Olha, vamos separar isso, vamos ter outros programas, vamos colocar outros cursos da faculdade, pra falar as coisas do curso. Então, começou a TV nesse sentido, assim, de organizar com outros cursos, com outras coisas que a gente tinha que falar. E tem uma nova visão, né, pra Caratinga, porque até então, as outras emissoras eram sempre mesmo, o jornal tinha algum outro programa, mas não tinha uma visão, assim, mais ampla, como veio a direção da Docton, né, em trazer pra Caratinga, Caratinga, porque aqui você tem conhecimento estudantil, tem sim, mas tem conhecimento humanitário e comunitário, que é bem bacana essa ligação, né, Natan, do conhecimento com a prática, com a vivência, a história do ser humano. Não, não é só a vida acadêmica, é isso que eu acho mal barato, não é só a vida acadêmica, tá outras coisas acontecendo aí, né, por exemplo, o Sonora, eu dou um pulo lá na frente, você viu, né? Eu vi. Por exemplo, o Sonora, o Sonora não tá no ambiente universitário, né, não tá no ambiente acadêmico, tá falando de variedade, tá falando de música, tá falando de teatro, de grafite, de skate, de videogame, né, não é do ambiente acadêmico, mas tem a ver com a comunidade, a coisa que tá rolando aí. Eu acho que bacana é essa transformação, né, de uma TV universitária para uma TV comunitária, porque, se você pega um exemplo, até mesmo o Direito em Foco, você percebe claramente que tem professores ali do curso, da faculdade, mas que estão passando o conteúdo que é repassado, Natan, é para a comunidade, isso serve para uma autoajuda, né, um esclarecimento, um conhecimento, então, são profissionais, né, de cada segmento, de cada programa, né, tem os seus profissionais especialistas naquela área, e com a visão mesmo de repassar mais uma orientação de qualidade a cada um dos telespectadores, eu acho que é aí que a gente conquista cada um deles, né. Isso que é legal, a gente não fica com o conhecimento acadêmico preso lá dentro da faculdade, né, compartilha isso com todo mundo, isso é muito bom. É verdade. Isso é muito bom. Sete anos da Dogton TV, você que começou ali naquele projeto, né, experimental, achou que a TV fosse ganhar essa visibilidade, assim, tão rápido, né, Natan? Eu achei, sempre achei, sempre acreditei muito na Dogton TV, né, o professor Cláudio é fantástico, você senta para conversar com ele, é uma aula sempre, né, então as coisas que ele me falava e a equipe que ele montou ali no embrião, muita gente não sabe, mas o inicinho da TV veio uma professora da PUC Minas, né, que já com o tempo já de casa, ela era na época, era a Sandra, doutora em comunicação, doutora em televisão, que veio para poder mostrar como é que funcionava esse esquema de TV universitária, como é que fazia, convenio com quem que eu vou fazer, como é que é o programa, programas nossos passaram em outras TVs universitárias pelo Brasil afora aí, então, assim, o projeto foi muito bem feito no início, a Dogton TV nasceu, assim, de uma forma muito estruturada, justamente para durar anos aí, e isso é muito bom, é muito bom para a Caratinga, sabe, é muito bom para a região toda, porque não foi um projeto, assim, que nasceu, assim, ah, vou fazer uma TV caça-níquel, vamos dizer assim, vou fazer uma programação que vai vender, não, aqui, em vez da gente vender, eu vou vender um produto, não, a gente está oferecendo conhecimento para as pessoas, eu acho que o grande produto da Dogton TV é justamente isso, tirar as coisas da academia, levar para a comunidade, trazer a comunidade para dentro da televisão para a gente se ver, é o nosso slogan, né? Exatamente. Eu me vejo aqui, e é isso mesmo, a cidade se vê aqui, a região se vê aqui. Legal. E sete anos, tem uma festa super bacana, não é para a gente não, é para você, nosso telespectador, né, Natan? Essa é a galera. correndo para caramba aí, finalizando alguns detalhes, todos correndo, porque é uma programação, vai ser uma tarde inteira, vai para a noite também, né, Natan? Com vários shows, eu queria que você falasse um pouquinho dessa programação, ela é aberta ao público, né, como eu disse, que é para vocês, na Praça Cesarei Alvinho, um ambiente bacana ali, no centro mesmo de Caratinga, então quem estiver passando ali, né, no dia 26, não é isso, Natan? 26 de agosto agora, então eu quero deixar já de cara seu convite, para todo mundo vir, para a Praça, a Praça não existe lugar mais democrático do que a Praça, né, Praça é do povo mesmo, e a DocTV, já em outros anos, já teve esse lance de ir para a rua, de fazer ações na rua, mas não no formato que a gente está fazendo dessa vez, dessa vez a gente está fazendo uma ação comunitária mesmo, é um aniversário para você, telespectador, para você que mora aqui na cidade de Caratinga, e na região também, né, vai ter uma programação vasta, com música, com corte de cabelo, você que não tem a sua identidade, é uma parceria fantástica com a Polícia Civil, vai ter um estande, com... porque aí você pode tirar a sua identidade, ou a segunda via para quem perdeu, né, é interessante. A Casa do Cidadão vem com assessoria jurídica que tem lá, então, de repente, você está com alguma questão jurídica que não tem quem resolva, ou precisa de um advogado para resolver uma questão, vamos ter um aconselhamento jurídico lá, é uma tenda específica para isso. Uma outra tenda específica da turma do curso de enfermagem, técnica de enfermagem, da FIC, né, que vai estar ali, olhando pressão, aferindo, né, eu não sei o que é, é aferindo, aferindo pressão, eu sou ruim com essas coisas, entendeu? Mas o nome certo é aferindo, aferindo pressão, olhando a questão da glicose, diabetes, então, vai ter essa questão da saúde. E o legal demais vai ser os campeonatos, que vão rolar vários campeonatos, paralelos, muita coisa paralela. Comeação, né, vocês conseguiram medalha, troféu, como que vai acontecer esses jogos? Bom, são oito escolas, escolas públicas aqui da cidade, né, que estão participando do Angicana, é um quiz promovido pelo programa Tá Ligado. Então, todos os programas, gente, estão participando com alguma coisa da nossa festa, dessa ação social, que é o aniversário da TV. Então, o Tá Ligado, o Jurídico é do Direito em Foco, o Saúde para você, está com a turma do curso de enfermagem, também está com outro, vou falar agora, mas aí, vamos lá, o quiz, que é uma gincana com essas escolas, é o Tá Ligado que está fazendo. Então, tem, premiação, primeiro, segundo, terceiro lugar, as escolas vão ganhar material esportivo, bolas aí de basquete, de vôlei, de futebol, o pessoal que vai entrar, o Tá Ligado está doando essas bolas, junto com nossos parceiros, mas todos são parceiros, a gente está fazendo a festa junto com outras pessoas. E tem uma programação legal com sonora, conduzido por você, que é o Street Fighter, como que vai ser isso? Você pode vir de uma vez, você que gosta de videogame, vem, faz sua inscrição, é pelo Facebook, porque vai rolar um campeonato do Street Fighter, então, com o Playstation, vai ter uma tenda com o Playstation e vai rolar e tem premiação, premiação muito legal, por sinal, é um kit da loja Tribus, com camiseta, a Jarará Calegre entrou, para premiar a galera, então tem um box da Jarará Calegre com a coleção, os aços grandes, um monte de revistas da Jarará Calegre, e tem premiação para o primeiro segundo e terceiro lugar. Outra programação que é do Saúde para você também, além da tenda, da Tecno Enfermagem, é o campeonato de supino, então a turma que gosta de academia aí, vai lá para fazer supino, vem que pega mais peso. Então, você, nosso telespectador, já sabe que o tempo é curtinho, mas a gente não podia deixar de conversar, convidar alguns integrantes da Docton TV para levar essas informações a você, nosso telespectador, da importância desta TV que ela é feita para você, você que está aí sempre do outro lado, acompanhando toda a programação, seja pela internet ou também pela televisão, pelo canal de TV, mas você também pode acompanhar tudo que vai acontecer nesse dia, dia 26, vai dar numa sexta-feira, a programação vai acontecer ali na Praça Cesário Alvim, pode acompanhar tudo pela nossa página no Facebook, ali vai ter todas as orientações de como participar de cada modalidade, de cada atividade que será realizada no dia, e também... É bacana que não só no dia, né, Regi? Antes, né? Tem que sortear, isso que vai acontecer no Facebook mesmo. Exato, você vai ter que curtir, e compartilhar algumas publicações, vai estar tudo orientado ali na nossa página do Facebook, não deixe de participar, porque, como eu disse no bloco anterior, tem vários prêmios, bacana demais, se eu não fosse funcionária, Natan, eu falei que eu queria muito participar, mas tem uma regra, não pode participar. Pode chorar aí que... Eu posso chorar. Eu também queria, tá? É muita coisa legal, tá? Então, não deixe de acompanhar a página da Docton TV para saber como participar, né, desses sorteios, da distribuição dos brindes, tanto na internet, quanto lá no dia. E no dia também, para fechar a noite, tem uma programação massa, show? Vai ter show, assim, durante o evento, né? Então, no início, vão ter... Eu não vou falar quem é, não. Não fale surpresa. Vou deixar ela surpresa. Mas, assim, é showzão. Pode ir que é bacana. Tá aí, o convite está feito e você é nosso convidado mais que especial para participar da programação dos sete anos da Docton TV, uma programação feita todinha para você. Não deixe de participar e conferir tudo na nossa página no Facebook e também nos comerciais aqui da grade da programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto